Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí de onde você se encontra, independente de onde você esteja. Galera, cagaram no meu carro, entendeu? O vocabulário claro foi esse. Acabaram com meu carro, detonaram meu carro, entendeu? Sujaram meu carro, entendeu? Ali de tudo que é coisa. E agora, o que eu vou fazer, entendeu? Mandei lá os prints para o aplicativo, tirei foto, mandi-se aquilo, vide e a Uber não me pagou. E agora o que eu faço? Difícil, complicado, entendeu? Quem nunca passou por aquela situação, entendeu? Do passageiro entrar com aquele carro, com aquele pé, entendeu? Todo melecado. Ou de repente o passageiro sentou no banco com aquela dor de barriga e deu aquele verdadeiro barrão. Aquele passageiro que você pegou, de repente mijado na balada, entendeu? Sentou no seu banco e empesteou todo o seu carro. O que fazer agora? Como que eu faço, entendeu? Para poder receber? Mandei e a Uber não me paga. Vamos lá, galera. Primeiramente, preste atenção nesse áudio aqui que o parceiro me mandou, ó. Preste atenção no áudio, no áudio. Eu, a princípio, eu dei risada, entendeu? Que eu achei engraçado ali pela situação. Ao mesmo tempo que é engraçado, você chora de raiva, entendeu? Preste atenção nesse áudio aqui, ó. O mundo aqui botou a porra do... da bota sem ter avisado de bosta de cachorro. Era mentira. Era mentira. E o carro já bati os tapetes, já fiz a peste toda, já abriu tapete. E o carro saiu de bosta do cabrão, que eu sem entender que porra era. Aí, quando foi agora, eu deixei o carro fora da garagem, que a garagem é escura, né? Aí, botei lá de fora do prédio, quando eu fui entrar no carro, puxei o de bosta ainda. Eu digo, que cabrão que é isso? Aí, ia puxar o banco de trás. Ou, abri a porta de trás. Meu irmão, véi, o cara cagou no banco do carro, doido. O cara cagou no banco do carro, doido. E eu não tenho como limpar, não, véi. Vou pegar passageiro assim mesmo e amanhã que eu resolvo. Rapaz, fila da puta, véi. É porque eu não tô lembrado onde era o endereço desse marica, dessa marica, véi. Tô em fila da puta, a mulher cobertando, por isso é dizer, ligue não, moça, eu pensei no negócio de cachorro, na verdade, o marido já tava cagado. Um vagabundo, cachaceiro, safado que não sabe segurar as pregas do cu quando bebe. Rapaz, eu tô no ódio do caralho, não vou nem dizer a minha mulher, véi, pra não virar um... Ôi, cê é doido, véi. Vou deixar os passageiros sentar, velho. O bando do carro tá cagado, doido. Caralho, véi. Que desgosto do cabronco, véi. Tô pra chorar aqui, de raiva, véi. A parada de dizer que tinha pisado de bosta de cachorro era desdrovo, véi. Era desdrovo pra não me tocar que o marido dela tava cagado, véi. Caralho, véi. Foda, véi. Até nisso a gente se fode, véi. Pega passageiro vagabundo pra fazer um negócio desse, véi. A fuleira, gente. Caralho, tô azedo aqui, véi. Eu tô aqui viajando pra limpar esse caralho mais tarde, véi. Tô pra chorar, véi. Porra, porra, véi. Foda, véi. Tá desgosto do cabronco que eu tô aqui, véi. Tá desgosto do caralho, véi. Tô pra chorar, véi. Porra. E eu não entendia, porra, o trajeto todinho, ela com a bota do lado de fora do carro, pelo vidro, dizendo que tinha pisado de bosta de cachorro. E eu não entendia porque o cheiro ficava dentro do carro. Aí eu disse, meu irmão, se ela desgosto do cabronco que eu tô aqui, véi. Vocês ouviram aí como o motorista falando aqui, entendeu? No começo aqui eu dei risada, né? Quando ele falou das pregas aqui. Mas dá pra perceber que o motorista aqui, eu acho que ele chorou, entendeu? Dá pra ver ali que, né? Entre o segundo e o terceiro áudio ali, dá pra ver que ele chorou. Muitas das vezes você vai falar assim, pô, o motorista chorou, o motorista é borra cueca, o motorista é mole. Não, não é mole, cara. Sabe por quê? Porque assim, imagina você, entendeu? Passar por uma situação dessa. Porque a situação do motorista de aplicativo tá difícil. Mais que os caras entram aqui e vêm falar, ai, você murmura, você... Todo mundo sabe que tá difícil, entendeu? Mas às vezes porque o cara não vai com a sua cara e vem encher o saco. Então assim, todo mundo sabe. Imagina o cara trabalhando o dia inteiro, entendeu? E de repente, entendeu? Ele olha pra trás, o banco dele todo cagado. Eu tenho capa, entendeu? Meu carro aqui é tudo na capa. Banco da frente, de trás, capa, entendeu? Proteção aqui, tudo. Capa, entendeu? Não deixo o banco livre, mas jamais. Criança subindo, não deixo. Banco livre não fica. Então assim, imagina você trabalhar o dia inteiro e de repente ali, quando você tá de repente no horário de pico, vai e te acontece isso, entendeu? A passageira sabia que o marido dela estava ali todo borrado, entendeu? Estava com a cueca toda freada. Por quê? Provavelmente ali estava meio alcoolizado e tal. De repente, quando muitos aí estão alcoolizados, entendeu? Com mé na cabeça, ele mija, ele caga, ele faz tudo na calça, entendeu? Ele vomita e tal. Ele nem vê o que aconteceu. Provavelmente foi isso que aconteceu com ele aí. Pegou, não percebeu, sentiu aquele cheiro ruim, entendeu? Aquele cheiro ruim porque o cara já entrou assim. A passageira falou que pisou na merda de cachorro e ele acreditou, né? Ele não olhou pra trás. Quando saiu, olhou o banco todo acabado, entendeu? Acabado. E tem um outro também aqui, ó, um outro comentário aqui de uma parceira que ela colocou aqui, que a moça colocou aqui, ó, tá aí, ó. Alguém poderia me ajudar? Ontem tive um Pax que estava levando um cachorro e ele escapou da caixa e defecou e vomitou no carro. Fui fazer a limpeza, paguei 100 reais e não tive mais como trabalhar, pois o banco ficou molhado. Mandei a mensagem, as fotos, a nota com carimbo do CNPJ, enfim, tudo que a Uber solicita. Até agora não recebi uma devolutiva da Uber. Alguém sabe me dizer se demora pra eles responderem? Tô muito chateada e o carro ainda tá cheirando. Aqui, ó, a parceira passou por isso. Pegou um cachorro, entendeu? O cachorro ali fez o que tinha pra fazer dentro do carro dela e infelizmente ela fez certo aqui, tá? Mandou as fotos, mandou as imagens, mandou aqui, ó, o carimbo do CNPJ, porque tem que ser com o CNPJ, tá? Não adianta vocês mandar aquela nota feita à mão que dificilmente o aplicativo vai pagar. E pelo que eu fiquei sabendo aqui, alguns parceiros me relatou que a Uber em alguns casos tá pagando e em outros casos não está pagando. Sendo que a Uber, uns tempos atrás aqui, mandou mensagens, entendeu? Falando que era pra fazer isso, fazer aquilo, caso isso acontecesse. Então, assim, antes eles pagavam certinho. Agora, como eles estão roubando, entendeu? Em todos os sentidos, eles não estão pagando. Fica difícil, entendeu? Essa situação aqui. Eu entendo a chateação da parceira, porque eu já passei por isso com bebida alcoólica quando eu rodava, quando eu trabalhava na madrugada, entendeu? Já passei por isso de derramarem bebida no meu carro e infelizmente aí eu tenho que parar de trabalhar. Entendo também ali o parceiro, brincadeiras a parte, entendeu? Que o parceiro tá revoltadíssimo ali, que a passageira, né? O passageiro já entrou todo borrado ali e a mulher não teve coragem de assumir. Cara, é complicado. O que vocês têm que fazer, entendeu? Fazer a higienização do carro, lógico, pra você não ficar parado e mandar tudo pra Uber. E aquilo que eu falo, entendeu? Não mande nota fiscal, nota feita à mão. De preferência, manda uma nota aí com CNPJ, tudo certinho, tudo lindo, maravilhoso, entendeu? Pro aplicativo tentar te pagar, né? Tentar te pagar, porque muitas das vezes eles não estão pagando. Se de repente não resolver, você vai pessoalmente aí ou na Uber, na 99 que eu tiver aí na sua cidade e tente resolver isso pessoalmente, mas não deixe passar. Mas não fique esperando o aplicativo pagar isso e aquilo. Por quê? Porque a gente depende do carro. Infelizmente pra gente ficar um dia parado, dois dias parado é prejuízo. Entendeu? É prejuízo total. Então toma um pouco de cuidado. Evite de pegar, entendeu? O mercado, sacolão, como eu sempre falo, essas coisas, entendeu? Que você sabe que vai te prejudicar. Se de repente você chegou pra pegar o passageiro e sentiu que ele está alcoolizado, passa direto, entendeu? Sentiu qualquer coisa suspeita, passa direto. Não pague pra ver, não coloque o dinheiro em primeiro lugar, porque você tem que trabalhar no outro dia. Então toma muito cuidado com esse tipo de corrida. Não foi no meu, tá? Foi no carro aqui, tanto do parceiro aqui como da parceira. Eu não sei se pagaram ela ou não, até perguntei aqui pra ela, né? Acho que foi no vídeo anterior, pra ela colocar a resposta lá se pagaram ela ou não, mas infelizmente aí, a princípio, entendeu? Não pagaram. É complicado. Tudo acontece com o motorista, tudo sobra pro motorista. Então assim, é difícil. Como eu sempre falo, a gente vem aqui dar voz pra vocês, entendeu? Trazer a indignação de vocês. E isso, mais uma vez, não é reclamar, e sim reivindicar melhorias. E quem não está satisfeito, vou falar mais uma vez. Pegue e saia fora, porque eu não vou mudar. Esse é meu jeito, comecei o canal assim, vou continuar com o canal assim. A intenção aqui é dar voz pra vocês. E pra aqueles que falam, né, que eu só vou em busca do like, se eu estivesse em busca do like, entendeu? Eu ia fazer vídeos de ganho. Não ia vir aqui, entendeu? Reivindicar melhorias, entendeu? Em prol de vocês. Eu ia mostrar vídeos de ganhos que é totalmente diferente do conteúdo que eu faço, beleza? Fique com Deus. Boa sorte pros parceiros, entendeu aí? Espero que consiga resolver aí nos dois casos, entendeu aí? Tanto a moça como o rapaz, e consigam voltar mais rápido pra pista, porque um dia parado é prejuízo. E você aí, motorista que está me assistindo, já passou por uma situação parecida? Já passou por isso, entendeu? A Uber já deixou de te pagar, de repente você, entendeu? Que passou por isso, fez aquela higienização no carro, mandou pro aplicativo, infelizmente o aplicativo não pagou e você ficou no prejuízo. Você cobrou o passageiro? Você voltou lá, de repente, pra cobrar o passageiro por aquilo ali que ele fez? Ou deixou passar? Entendeu? Não, o passageiro pagou pra mim, não deixou, entendeu? Não pagou e tal. Deixem aí nos comentários pra gente debater um pouco mais a respeito desse assunto. Fique com Deus, um abraço, boa sorte nas pistas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.